Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, digníssimos deputados. Muito rapidamente, as prioridades desta área governativa estão claramente identificadas no Orçamento de Estado para o próximo ano. Gostava de vos... tem a nota explicativa que enviámos com algum detalhe. Queria salientar e começar pelas transferências globais. As transferências do Orçamento de Estado para a administração pública, local, regional e também para a descentralização vão ser, em 2023, de 5.200 milhões de euros, mais 9,1% do que em 2022, ou seja, mais 433 milhões de euros, valor que resulta da Lei das Finanças Locais e do aumento das verbas da descentralização. Quanto ao processo de descentralização, e com base nesta prioridade do Governo, o Fundo de Financiamento da descentralização para 2023 é de 1.205 milhões, portanto, correspondendo a um aumento de mais de 200 milhões face à verba do fundo no ano anterior. Manteremos a cláusula de salvaguarda, que permite a reafetação ou o reforço de verbas, caso estas sejam manifesta e justificadamente insuficientes. Consideramos que esta cláusula de salvaguarda deve manter-se neste Orçamento de Estado, enquanto o processo não estiver concluído a 100%, mas sobretudo por uma questão de prudência, atendendo à incerteza económica em que vivemos. O Governo vai também, em 2023, na área social, onde, apesar do intenso trabalho desenvolvido com a Associação Nacional de Municípios, ainda não foi possível chegar a acordo. No entanto, tudo faremos para o alcançar no mais curto espaço de tempo, para que não se comprometa à assunção destas competências no prazo devido a 1 de janeiro de 2023, como acredito é vontade dos municípios. Também não nos foi possível, Srs. Deputados, cumprir o prazo relativamente a alguns compromissos assumidos no Acordo de Julho com a Associação Nacional de Municípios, como o despacho das refeições, a portaria dos transportes de crianças com necessidades especiais, a portaria dos equipamentos escolares e a portaria do pessoal não docente. Enquanto vos falo, decorre precisamente a reunião da Comissão Técnica de Desenvolvimento, onde esperamos que todos estes documentos sejam aprovados, naturalmente, com a aceitação da Associação Nacional de Municípios. Acredito que a solução para este atraso seja encontrada nas próximas horas. Mas há aspectos onde avançamos e de que vos quero dar conta. No âmbito desse mesmo Acordo de Julho, o Governo assumiu o compromisso de financiar a intervenção em mais de 400 escolas consideradas prioritárias. Mais concretamente, constam 451 escolas. As CCDRs abrirão muito em breve e por um período de seis meses, avisos de concurso no âmbito do PT 2020, que podem transitar para o PT 2030, embora nós saibamos que estas escolas vão ser maioritariamente financiadas em todas as regiões com orçamento de Estado e, portanto, estava eu a dizer que abriremos avisos para escolas com projetos de arquitetura e execução aprovados para os serviços de educação. Será definido um preço máximo de referência e será dada prioridade aos estabelecimentos de ensino que apresentem maturidade dos projetos. Deixo claro, não estamos a falar só das escolas de prioridade 1, mas de todas as escolas previstas no mapeamento acordado entre o Governo e a Associação Nacional de Município, incluindo aquelas que já eram da competência dos municípios. Também na área da saúde, onde já foi possível avançar com avisos do PRR, num valor de mais de 151 milhões de euros para a construção de 58 novos centros de saúde e profundas requalificações em 193 outras unidades e aquisição de 778 viaturas elétricas, pretendemos, num mais breve e curto espaço de tempo, abrir avisos também para os equipamentos de saúde de proximidade. O objetivo aqui é abrir o PT 2020 e poder transitar para o PT 2030, sabendo nós também que uma parte significativa destes equipamentos em todas as regiões será financiada com orçamento de Estado. O objetivo é, mais uma vez, requalificar, construir equipamentos de cuidado de saúde desde que aprovados pelo Serviço de Saúde e pelas CCDRs, naturalmente. Apesar destes objetivos, a descentralização não acaba aqui. Temos consciência de que este é um processo que merece aperfeiçoamento e uma afinação permanente, até que se cumpra o objetivo principal, que é aproximar as pessoas de um serviço público de maior qualidade, mais eficiente e mais escrutinado. Sobre um outro tema, os programas operacionais regionais do Portugal 2020 e o arranque do Portugal 2030. Depois de um intenso ano de negociações, a CCDR já someteram os programas regionais do PT 2030 a Bruxelas, pelo que temos a legítima expectativa de conseguir a sua aprovação até ao final do ano. E estimamos que, no início de 2023, possamos abrir os primeiros avisos para empresas e se comece a fazer a negociação nas regiões, nomeadamente a contratualização com as comunidades intermunicipais. No entanto, temos muito trabalho pela frente, nomeadamente garantir a utilização integral das verbas que estão ainda na esfera dos programas regionais do Portugal 2020. São dois os grandes desafios que temos agora. Atingir o objetivo de execução de 2022 e terminar, concluir a execução em 2023. Atingir o objetivo de 2022 significa injetar na economia, até ao final do ano, 737 milhões de fundos europeus, o que corresponderá a um investimento de mais de 1.300 milhões de euros. Isto significará conseguir executar, até ao final deste ano, 82% dos fundos. E executar a totalidade dos fundos até 2023 implicará injetar na economia 1.500 milhões de fundos, o que corresponderá a um investimento de mais de 2.800 euros. Para ajudar com este esforço, já foram tomadas medidas extra para acelerar a execução e garantir a plena absorção destas verbas. Reativamos a Bolsa de Recuperação, que identifica projetos com atraso ao nível da contratualização e da execução, permitindo que as verbas em causa sejam realocadas a novos projetos e ou a novos beneficiários. Aumentamos, à medida das possibilidades, a taxa de cofinanciamento dos projetos, que tem uma compartilhação abaixo da taxa máxima permitida. Abrimos avisos de overbooking, que permitem criar uma Bolsa de Projetos com execução muito elevada, para permitir cobrir eventuais quebras de execução. Alterámos a fórmula de cálculo de revisão de preços, para acolher as variações no custo das empreitadas, que aumentaram por causa do aumento dos custos dos materiais e outras subidas com implicações no valor das empreitadas. Simultaneamente, vamos permitir que este aumento na revisão de preços seja também compartilhado por fundos europeus. Como sabem, havia um limite de 5% da revisão de preços, poder ser cofinanciada, esse limite do 5% foi eliminado. Criámos um mecanismo extraordinário de antecipação, que já está a permitir a abertura de avisos por conta das verbas do Portugal 2030, assegurando aquilo a que chamamos a transição suave entre os dois quadros comunitários. É, aliás, graças a este mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030, que já foram, a concurso, 800 milhões de euros e pagos, a nível nacional, 262 milhões de euros. Estou a falar do Portugal 2020. Nos PIO regionais, no âmbito deste mecanismo, foram usados mais de 80 milhões de fundos, nomeadamente para apoio à formação profissional, equipamentos escolares e infraestruturas de saúde. Este mecanismo extraordinário de antecipação corresponde a uma mudança na filosofia, na utilização dos fundos estruturais e na transição entre quadros comunitários. Também uma última nota que considero muito importante, sobre a valorização dos territórios do interior, que continua a ser uma prioridade desta área governativa. Vamos continuar a replicar as medidas que já aprovaram ter bons resultados. Através de apoios exclusivos, ou seja, criando medidas exclusivamente para territórios do interior, ou, no caso de medidas nacionais, com majoração para territórios do interior. A procura dessas medidas revelou que elas eram adequadas. Esperamos ter nestes territórios um valor de execução de 950 milhões de investimento em 2023. Ampliamos também os benefícios fiscais para as empresas do interior, através da dedução à coleta de 20% dos custos salariais de novos postos de trabalho. Duplicamos a base de incidência da taxa reduzida de IRC, que a nível nacional é de 17%, mas que nos territórios do interior é de 12,5%, e essa base sobe dos 25 mil euros para os primeiros 50 mil euros de coleta. Isto significa que uma PME localizada num território do interior, Arganil, por exemplo, que apure 60 mil euros de matéria coletável, isto é, o resultado antes de impostos, pagará de IRC em 2023 8.350 euros, quando atualmente paga 10.475 euros. Esta empresa estará a beneficiar de uma redução fiscal de 2.125 euros. No próximo semestre de 2023, vamos ainda rever o programa Trabalhar no Interior, para que abranja trabalhadores dos vários setores, do público, privado ou social. Como sabem, este programa inclui medidas de benefícios para as famílias que se passam a viver e a trabalhar no interior, o emprego interior mais, é um apoio financeiro direto às famílias. O programa Trabalhar no Interior inclui a medida mais coeso Emprego Interior Mais, que apoia a criação de emprego nestes territórios, apoia, aliás, a criação do próprio posto de trabalho. Estas medidas têm tido um impacto significativo no que toca à criação de melhores condições de empregabilidade e mobilidade profissional. Vamos, por isso, não só prolongá-las, como pretendemos, inclusivamente, com o Ministério das Finanças, ponderar o enquadramento fiscal próprio. Portanto, estamos a falar de uma possível medida de benefício fiscal para fomentar a mobilidade de trabalhadores para o interior. Vamos também incentivar o teletrabalho nas regiões transfronteiriças, com vista a mitigar o despovoamento destas regiões, combater as alterações climáticas e reduzir as desigualdades. Por isso, estamos a trabalhar com a Comissão Europeia e já estamos com a Comissão Europeia a identificar as condições para que as zonas transfronteiriças possam ter um certificado de territórios com condições para a prática do trabalho remoto ou à distância. Mais notas teria para vos deixar. Estamos aqui inteiramente disponíveis para responder às vossas questões. Muito obrigada. Obrigada.